Rit do Chico, Roma Antiga Em Roma é os patrícios A classe dominante Os plebeus estravos Trabalha tão bastante Os plebeus pediam Reformas sociais Além das rosso e tábuas E se muda mais Roma cresceu E se expandiu até demais Se encheu de estravos De problemas sociais A portada imperador Roma se acalmou Pão, exílio e muito mais A romana alcançou A portada imperador Romar se acalmou Vamos de cinco e muito mais A Romana alcançou Em Romero dos Patrício A classe dominante Os plebeus estravos Trabalham bastante Os plebeus que tiram Reformas sociais Além das 12 tábuas E tribo nunca mais Romar cresceu E se expandiu Até que mais Se encheu de estratos De problemas sociais Como voltar a viver a dor Romar se acalmou Vamos de cinco e muito mais A Romana alcançou Como voltar a viver a dor Romar se acalmou Vamos de cinco e muito mais A Romana alcançou